Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Que isso velho, que mapa louco é esse Chris? Também não sei, nunca joguei Olha que da hora, será que eu pular ali eu morro? Não Eu morro não? Você já pulou? Sim Então vou pular lá então também Só que depois você não volta mais Eu pulei Ah não morre mesmo não, eu tô aqui Então ninguém vai me achar aqui velho Eu tava aí até agora Tá todo mundo aqui Chris Vão me achar só assim Olha o tanto de gente que tem aqui meu Deus, pronto Tchau, vou passar daqui velho, tá o time inteiro aqui Chris Olha tudo Tem uma parede, ei Chris, tá bom? Olha como é que você veio aqui O que? Eu pulei dele de cima Olha Essa galera toda aqui Chris Vai todo mundo ser pego de uma vez só, você vai ver Mas todo mundo ser pego mesmo Pulou um aqui é tipo dengue Dengue não velho, como é que chama? Dengue? Como assim dengue? Eu tentei falar alguma coisa aqui Uma praga vai Praga Não deu certo dengue Ué Subi Subi em cima de alguém Que bagunça é essa meu Deus? Eu vendo já? Sim Vai todo mundo, diga X pra foto X Deixa eu subir também vai Você tá aí em cima aí Chris? Eu tô Vai, agacha aí pra mim subir também Agacha pra mim subir, eu quero fazer parte da torre humana também Pô, daqui deixa Opa Ixi Ixi Não deu certo Chris E agora, como que a gente vai sair daqui? Não tem Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem umas dez pessoas aqui velho Ninguém vai conseguir sair daqui velho Vai sair ninguém, vai sair ninguém Vai sair ninguém Como é que mais eu pulo aqui Chris? Vai, sinal de... É código morse Você te apaga a lanterna É festa É festa Vai pulando Opa Ih, o seco tá do meu lado aqui, que isso? Nasce do lado do Seeker Boja Que isso aqui, ó Aqui não sobe? Ó Ó o povo tu lá na ponte Sobe aqui, sobe aqui Eu não quero ir lá embaixo de novo não Chris Eu quero nem saber Eu também não quero não Ficar por aqui mesmo Uai Onde que eu vou? Tem lugar pra esconder aqui velho? Eu quero achar um lugar bom pra esconder Eu não tenho Acho que não tem lugar bom pra esconder aqui não, cara Sim, também tô achando Ih, vem um cara junto comigo aqui Aqui já tá vindo, hein Foi pego? É, não Onde você tá já? Eu tô Eu pulei lá embaixo de novo Pulou? Sim Vou pular pra você ver Vou pular Não, vem cá não Chris Vem cá não Olha Como é que a cara subiu lá velho? Eu quero subir lá também Olha Ai, quebraram Não 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 Eu fui pego Ah não velho Esse não tá Chris É Esse mapa aqui não é muito bom pra esconder não Chris Só pular lá embaixo Eu tenho um cara que subiu em cima da Da casa Da casa? Sim Oi, oi Chris Onde é? Vamos procurar, vem cá Eu acho que é pra cima que sobe Vamos ver Onde? Ai meu Deus Tô perdendo essa casa É muito grande Ah, dá pra subir pela escada e tudo Ó a cara aqui Vem cá Gandalf O Gandalf suicidou Chris Pulou lá embaixo Olha Eu tava aqui dentro da água Tomar um banho aqui Calma aí Vagabundo Onde é que é? Olha Ah, porque esquentou a água Chris Será que eu tô subindo esse guarda-sol aqui? Não sei Deixa eu ver Ah, não deu Ó, eu caí lá embaixo Vé Porque cai lá em cima É difícil demais Meu cara tá até gemendo de dor Aqui, ó Olha Tem uma bola ali Como assim bola? Aonde? Onde tem bola, Chris? Aonde? Ó, tem uma bola aqui Não, isso não é uma bola O que é que faz? Ah, eu não Cadê a bola, Chris? Eu quero Opa, será que ele dá? Ah, meu cara tá resmungando O meu também Olha, tem uma caverna aqui Sim, eu passei aí Ah não, não era você ali não Cadê essa caverna? Essa caverna é melhor que a mim, então Passei numa Não era bem uma caverna não Isso aqui abre, será? Não, não abre Opa, só falta um cara Onde que você vai cabuntar? Esse cara eu devo estar ganhando toda hora Porque Esse tava no lugar secreto É Ganhamos Ganhamos O lugar não é tão secreto esse não Então vai, cadê a caverna que você falou, Chris? Não vou te contar Nossa senhora Chris Oi Eu já nasci nessa caverna Não é boa essa caverna Vamos subir Sobe Eu achei um botão lá dentro Que explode alguma coisa Sai de mim, vagabundo Quem tá atrás de mim? Não sou eu não Vagabundo Ok, Gianni Como é que a gente faz? Sobe aí na cordinha Vai, sobe na cordinha Não dá, dá? Dá Subiu Ó Aqui, aqui Vem aqui, ó Fica aqui, ó Sim Mas aí se passar alguém lá embaixo Vem a gente Ó Ó Então vai Vamos ficar aqui, então Caixa Tira a cabeça de filha do lado de fora Ah, você já tá aqui Chega lá pra cá Essa cara é engraçadora, velho Você tem uma cara muito troll, velho Fala que ninguém vai ver a gente aqui, ó Fala que vai barulho não, vagabundo Não fui eu não Foi você sim Deixa eu ver Tá de boa Não tem ninguém ali, não Você olhou no que você se olhou, velho É mais engraçado Acho que aí dá pra te ver Fica aqui, ó Fica aqui Ó, então Eu sei que aquela pedra aí Tem aquela pedra do lado, Jean? Ah Ela se move, eu não sei como Sim, eu acho que eu sei como Como que é? Tem um botão lá dentro que explode alguma coisa Opa Opa Por enquanto não passou ninguém aqui embaixo Tem um cara aqui em cima da gente Eu acho que ele viu a gente Não, não viu não Acho que ele viu Tu botou a cara? Sim, eu pulei e ele tava de costas Mas eu acho que ele viu Ah, não Ele tava parado ali, Cris Eu vi ele Jean, tem um cara lá na caverna, lá Ele vai ser pego E aí ele vai ver a gente, bom Ele sabe da gente Não sabe Não, não Não põe mais a cara Não põe mais a cara Não põe mais a cara Eu quero colocar a cara lá Eu quero ver Não, fica aqui quietinho Fica olhando pra minha cara, ó Ó, se a gente for pego então Você tá com uma maquiagem na cara Mãe estranha Você também tá com maquiagem aqui O cara tá parecendo um advogado Nossa, o senhor tá parecendo um psicopata, Cris Tá louco Olha lá, velho Olha que olhão, velho Tá louco O carinha é o quê? Aquele sem cabelo, não? Não, o seu ele é grisalho Grisalho? Sim, ele é velho Ele é velho? Sim, cheio de ruga O meu é com o novo? Tem óculos então? Não Não é aquele de óculos? Ah, o meu é aquele careca, não é? Tem cabelo dos lados? Não? Tem cabelo dos lados e em cima E tem uma centradona Hum Olha, gente, esse lugar é bom Não foi pego até agora, não? Até agora não foi pego, não Mas se pensar Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Tem cinco pessoas contando com a gente Tá bom, acho que eles foram tudo lá pra baixo Sim, acho que tá todo mundo lá embaixo Só nós dois Só nós três aqui em cima Nós três quem? Não, tem quatro Tem mais um Opa Ó Ixi, não Não foi lá em cima Cris, entrou alguém dentro da água aqui Tá Vai, vai pra baixo Será que tá ali dentro ainda? Tomou banho, Cris? Lado já Ai, meu Deus Esse lugar é muito bom, cara Sim Opa, que susto, velho Fez um barato Ai, Cris O cara ali embaixo Será que vai ser pego? Se for pego Não olha pra cima Ele não tá olhando Não tá olhando? Não, não olhou Será que não olhou mesmo, não? Não Não olhou mesmo, não? Que vagabundo Acho que ninguém sabe Essa corda aqui, velho Sim, ninguém sabe Não faz barulho não, Cris Ai Você, você abriu até a boca, Cris Olha pra mim É Eu vou abrir a boca Olha lá Você abriu a boca Eu fico olhando, ó Olha Da hora, né, velho Vai de novo Vira aqui, ué Nossa, e faz o movimento certinho, velho Ganhamos Fica aqui Não, não, chama atenção Pra gente esconder aqui Não, o nosso lugar é secreto aqui Ai, meu Deus Yeah Vou descer, tchau Então vai, Cris Vamos lá de novo Achei o Seeker aqui do meu lado Hum Esse é o Seeker, né? Não Se você não aparecer lá em Em 20 segundos Não, que segundo? Eu não sei longe Até o Seeker sair Se você não aparecer lá Eu vou embora Não, espera Vou ficar aqui dentro da Da hidromassagem, então Espera, onde que é? Nossa Eu não vou conseguir chegar lá a tempo Achei A escadinha Achei a escadinha? A hora que fazer o barulho Eu saio correndo Olha eu aqui Cadê? Não tô te vendo não Ah, mas tem um cara lá embaixo Oi? Então vai, vamos esconder Fica aqui Isso é diferente agora, já Você também, agora Você é novo Ó Esse é o animais Ó Você abra a boca, velho Nossa Ó Tem um cara escondido aqui embaixo, já Embaixo da gente? Sim, não encosta muito em mim não Senão vai me bugar Eu vou cair Aqui embaixo, assim, ó Ó vagabundo Você tá olhando com uma cara de mal, velho Deixa eu falar Que eu vou te derrubar Derrubar, é, é, é Opa, você tá me empurrando mesmo, Cris Sim, olha aí que eu vou te derrubar Eu vou ir pro outro canto Vou te derrubar Vou te derrubar Não, não, não Isso, vai aí mesmo Quero ir no outro canto Opa Ai, Cris Sim Então, tchau Tchau Alguém foi pego aí Sim, em cima de você foi pego Eu saio correndo já Não, me viram, me viram, me viram Cadu por si, Jerônimo Pula, 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 pula Não, não Ah, Cris Vagabundo Olha lá onde tem o cara ali, ó Vem cá Não pega ele, não Finge que vai ver que ele não pega ele Que pulou Pulou Tem um outro cara lá embaixo Vai, pega os caras que pulou Vai Pega lá, pega ele lá Pega Deixa eu ver Ah, tem um monte de gente ainda Que não vou pular lá, não Vai lá, ô seu lerdo Só porque esse carro você não vai jogar, mas Tá bom, então eu deixei ele aí Vou Olha, tem um subsolo aqui a casa Cris, Cris É, vamos lá em cima Vamos ver o negócio lá da pedra Eu acho que eu sei como é que eu derrubo ela Vem cá Sim, vem cá, me segue, me segue Não, pera Você tava Segue aonde? Cadê você? Você saiu correndo, meu cabelo Ah, você não sabia que você estava aqui? Estava atrás de você Então vai Vamos lá Aqui, ó Só que Você que vai apertar o botão Ok Vamos ver aqui Deixa eu ver Cadê? É em algum lugar por aqui Eu acho que eu não vou andar de cima ainda Vamos mais um andar pra cima Então vai Não tem escada Não sei Escada Mas que labirinto essa casa? Uai, Cris A escada sumiu Vamos procurar a escada aqui Tá em reforma Tá em reforma mesmo Ah, é aqui, achei, achei Vem cá Ok Cadê? Aqui Deixa eu ver Aqui tem uma hidromassagem Olha Uai, cadê o botão, velho? O botão era por aqui Acho que não tinha botão nenhum Olha, eu nunca tinha visto aqui, ó Eu apertei um botão e explodiu alguma coisa, Cris Deixa eu ver se eu acho esse botão Aqui, Tim Cadê? Onde eu tô? Você tá dançando aí, Cris? Vem aqui, vem aqui Tem música aqui, ó Vai Uh 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 Dá pra quebrar isso aqui? Não, dá pra Ó, dá pra quebrar, Cris Olha aqui Desce, Jean, desce Não, isso tá nós dois bugados aqui agora Não, olha o cara aqui, ó Subiu, atrás de tu Olha o Gandalf Chega pra trás, Cris Eu não consigo, eu tô bugado Também Gandalf é gabudo, bugou a gente Vai, Cris Vai É, não dá muito certo isso não, Cris Não consigo, não tá saindo Sim